Bom, vamos lá então galera Na última aula a gente tinha feito essas Até 34 aqui Isso E vamos dar 35 pra baixo A mudança de hábito Do ser humano provoca um impacto Fundamental na manutenção da saúde E meio ambiente Em busca de melhores condições de vida A sociedade vem aplicando algumas campanhas educativas Como por exemplo a proibição do uso De sacolas de plástico Se todos os homens levassem suas próprias Sacolas para as compras Haveria redução do malefício ambiental Quando comparado ao uso Da sacola de plástico biodegradável Há sinais relacionados ao impacto Da escolha entre a sacola de plástico comum Ou biodegradável no meio ambiente Então vamos lá pessoal Sacola de plástico comum Ela pode ser fragmentada em pedacinhos Que se depositam em riachos, rios, lagos E podem ser ingeridos por peixes E outros animais que acabam morrendo Bom galera, deixa eu pegar minha caneta aqui Vamos lá Essa primeira pessoal, tá correta né Tipo assim, noção de meio ambiente mesmo Lembrar que justamente O ruim dessas sacolas Que elas vão ficar depositadas no meio ambiente E elas tem um alto tempo de degradação Tá? Dessa forma tá Uma sacola que seria biodegradável Por exemplo É até mais eficiente Ou uma sacola reutilizável né Pra gente conseguir reduzir esses impactos aí Beleza? Então isso aqui tá certo Né? A dois ó Grande parte da população Reutiliza sacolas de plástico Comum Como saco de lixo Dessa forma minimiza o impacto ambiental Pois as mesmas vão para o aterro sanitário Galera Quando a gente utiliza o saco de lixo tá Pra jogar A sacola de mercado do saco de lixo Na verdade a gente continua descartando Esse saco no meio ambiente tá Ele acaba indo parar no aterro E consequentemente ele continua lá Jogado no meio ambiente Beleza? Então dessa forma pessoal Não é a maneira mais correta Da gente tirar Da gente reduzir essa quantidade de plásticos tá Obviamente né Ajuda a reduzir um pouco Em relação a você não ter que comprar Um saco de lixo né Pra acumular mais ainda sacolas tá Mas aqui ó Minimiza o impacto ambiental? Não tá Três Sacola de biopolímero Fabricada a partir de amido de milho Por exemplo Pode ser oxibiodegradada Reduzindo o impacto ambiental Em relação a sacola de plástico Comum Tá Agora vamos lá pessoal O que seria um biopolímero? Tá Seria como se a gente montasse um polímero Só que de forma É De matérias tipo amido né E tal E aí vamos lá Aqui ele fala sobre ó Reduzindo o impacto ambiental Em relação a sacola de plástico comum Tá É Galera vamos lá Vocês lembram dessa história aí da Tipo assim ó Qual que é um dos principais problemas Que a gente tem com essa sacola de plástico aí? Vamos tentar entender qual que é o problema Pra vocês entenderem o movimento aqui Tá O problema é a sacola estar no meio ambiente Tá certo? Até aquelas sacolas que elas tem um tempo de vida útil menor Se ela for descartada de forma errada Ela pode sufocar um animal marinho Ela pode Enfim Você já viu aquela história né Que as tartarugas por exemplo Elas se alimentam de algumas águas vivas né Então tipo as vezes eles confundem a água viva com a sacola E acabam consumindo ela Tá Essa sacola também ela pode acabar entupindo um bueiro E aí consequentemente causar um enchente Que também é um impacto ambiental Tá Então mesmo Neste caso aqui também estaria errado Tá Agora olha essa quatro aqui pessoal A sacola de tecido feita a partir de material reciclável É a que apresenta menor impacto ambiental Aí sim Por que ela vai ser o que apresenta menor impacto ambiental? Porque Além dela ser feita de um material reutilizável Ou seja Não tinha que fabricar um novo material Essa sacola também Ela vai ser Não vai ser descartada A gente não vai jogar ela fora aí Então não vai colocar tartaruga nenhuma Né Então é quatro que tá certo Beleza Na cinco Nos lixões Qualquer tipo de sacola descartada Impede a independência do dióxido de carbono Independência Incidência de dióxido de carbono Luz e calor E redução de Óxido de degradação Então pessoal Olha só Quando a gente pensa lá no lixão O que vocês tem que lembrar? A gente lá vai ter as decomposições De muitas matérias orgânicas E também matéria inorgânica Né Então assim Qualquer tipo de sacola descartada Impede a incidência de dióxido de carbono Luz e calor E redução de Óxido de degradação Descarta a possibilidade de dióxido de carbono Luz e calor É É É É Porçando um pouco a barra aqui pessoal Vamos lá É Nossa que porra Tipo assim ó O que acontece? O lixo em decomposição Tá? Ele vai acabar liberando vários gases Beleza? Um desses gases é gás carbônico Ele vai liberar gás metano Então existem vários gases poluentes que Se você colocar isso dentro de uma sacola Ela meio que faz um estupro disso E impede um pouco De ir pra atmosfera Tá? Outro ponto também importante é o seguinte É Descarta a incidência de dióxido de carbono Luz e calor É É Reduz né? Ela elimina né? Realmente Realmente É porque tipo assim ó Pensa A sacola tá vedando ali Então se o plástico Ele for resistir ao tempo Tá? Dentro ali da sacola Vai até meio que Ficar conservando um pouco mais ali dentro Então esse alimento Ele vai demorar até mais Pra liberar esses gases Tá? É isso que é a questão que eu quis trazer pra vocês Mas de um jeito unifã de ser né? Letra E 36 Os quadrogramas são responsáveis Por expressar as relações De parentesco evolutivo Entre os seres vivos O esquema a seguir mostra Um modelo divergente né? Entre algumas espécies Que estão representadas Por letras à direita Então vamos lá galera Aqui ó Vamos lembrar dos quadrogramas Que é o seguinte Tá? O quadrograma pessoal Lembrando que Quanto mais próximo For esses nós aqui Mais próximo Da que são Da origem né? Na origem evolutiva Então olha só Se a gente for pegar por exemplo aqui O A e o B Eles são mais semelhantes Do que o C por exemplo Tá? E por aí vai A cenária seguinte Se tem sobre o quadrograma né? As sequências de bases Introgenadas Apresentas No DNA Das espécies B e H Apresentas Uma divergência genética Então vamos lá O B e H Nossa senhora Estão pertinho né? Então aqui pessoal B e H A questão já pega pra gente aqui ó As sequências de bases Introgenadas presentes No DNA das espécies B e H Apresentam divergência genética Gente vamos lá Só pra gente revisar um pouquinho Vale lembrar que O código genético Ele é o que? Tá certo? Código genético universal Porém a sequência No qual essas bases Vão estar Vão ser diferentes Essas bases São iguais pra todo mundo Mas a sequência No qual ela forma Ela é diferente Pra cada indivíduo Dessa forma pessoal É bem evidente isso né? O B e o H Eles estão muito distantes Então eles já se desprenderam Evolutivamente Lá na origem aqui ó Tá? Então desde esse ponto Aqui eles já se desprenderam Beleza? Então tá certinho Beleza ó Então aqui ó B e H Estão longe um da outra Origem distante também Então a sequência De bases nitrogenadas Presentes no DNA Das espécies B e H Apresentam divergência genética Sim Tá? Na 2 ó As sequências de bases nitrogenadas Presentes no DNA Das espécies A e B Apresentam divergência genética Menor do que B e H Legal ó A e B e B e H Certamente né pessoal Se vocês forem analisar aqui Olha só Não decidi mais Ó A e B Eles estão mais próximos Igual eu tinha falado Pra vocês lá no início Tá? Dessa forma eles vão ter Mais semelhanças genéticas Do que o B vai ter do H Isso é claro Ok Então a 2 também tá certa 3 O grupo A e H Não tem ancestral comum Ah gente Olha ó O A e o H Eles não vão ter ancestral comum? Tem né? Vamos lá Inclusive tá até aqui na seta Aqui Tá? Um ancestral bem distante Mas eles vão ter Beleza? 3 tá errando 4 O grupo D e E Estão próximos evolutivamente São tão próximos evolutivamente Quanto o F e o G Tá? Então D e E Eles são tão próximos evolutivamente Quanto o F e o G Exatamente pessoal Ambos aqui são separados Apenas por um nó Aqui né De diferença né São bem semelhantes mesmo Tá certo 5 O grupo representado pela letra H Possui um ancestral diferente Dos demais grupos Então o H Ele tem um ancestral diferente? Não É o mesmo ancestral aqui De todos os outros Aqui dos outros grupos Tá? Então o H Ele tem o mesmo ancestral De todos os outros grupos Tá? Então o H Ele tem o mesmo ancestral de todos os grupos Então a 5 está errada Dessa forma pessoal Gabarito 1, 2 e 4 Entrandei Show Até aqui tranquilo galerinha? Joãozinho, Joãozão Quieto Nem Jôz Tranquilo? Beleza De boinas né 37 Estudo preliminar na China Busca a relação entre Estilo sanguíneo e risco de coronavírus Essa prova é de 2020 Ai mentira De 2020 Pessoas com sangue tipo A Podem ser mais vulneráveis A serem infectadas com o coronavírus Em comparação com os outros tipos sanguíneos Diz um estudo preliminar realizado na China Pesquisadores do hospital Zongran né Da Universidade de Wuhan Examinaram padrões de grupos sanguíneos De 2.172 pessoas Que foram diagnosticadas com Covid-19 Os pesquisadores chineses Descobriram que pacientes com sangue tipo A Tinha uma taxa significativa maior De infecção E pareciam desenvolver sintomas mais graves do vírus De todos os tipos sanguíneos O tipo O Parecia ter o menor risco de infecção Legal né Esse estudo aqui é antigo mesmo Saiu no início do vírus da pandemia Segundo o estudo 85 de 206 pacientes Que morreram de Covid-19 em Wuhan O epicentro do surto Tinham sangue tipo A Em uma taxa de 63% superior Aos tipo O O mesmo padrão foi encontrado Em diferentes tipos De grupos etários E de gêneros A pesquisa levou em conta Estatísticas demográficas Para chegar a tais conclusões Como o percentual Das pessoas de diferentes tipos sanguíneos Em Wuhan Já é sabido por exemplo Que outras infecções virais Como o vírus Norwalk né Walk né Walk E a hepatite B Tem clara Susceptibilidade Ao tipo sanguíneo Sendo mais predominante em alguns Mais alguns do que em outros Pesquisas também já mostram Que indivíduos com sangue do tipo O São menos propensos A serem infectados Pela SARS Outro tipo de doença causada por coronavírus Essa informação pode ser útil para as equipes médicas Definirem as opções de gerenciamento do atendimento dos pacientes infectados E também para avaliar o nível de exposição das pessoas ao risco Testão hein Ah é Acertando como verdadeiro resultado da pesquisa Avalie Galera então A pesquisa falando sobre a relação Do Covid Com A questão do tipo sanguíneo O Né E aí vamos lá Vamos pegar as informações importantes aqui né Isso aqui é Questão muito doida hein Então vamos pegar essa parte aqui ó O tipo O Parecia ter o mesmo risco de infecção Segundo o estudo 85 de 206 pacientes Que morreram de Covid-19 100% do surto Tinha sangue tipo A A uma taxa de 62% Superior ao tipo O O mesmo padrão foi encontrado em diferentes grupos Grupos éticos Pesquisas também mostram que os indivíduos com sangue tipo O São menos propensos a serem infectados por SARS Tá Então vamos lá Filho de um pai do grupo sanguíneo A Isão A e Isinho E de mãe do grupo sanguíneo B Isão B Poderá ter 50% menos de risco de contaminação Aqui Aqui pessoal Não né O filho aqui se a gente for cruzar Isão A e Isinho Com Isão B A gente tem a chance de um quarto De nascer um filho tipo O Né Então se a chance é de um quarto De nascer um filho tipo O Não seria 50% Seria o que? 25% Tá Todo mundo entende porque é um quarto Pessoal Porque assim Asão Azinho Azão Azinho né Então tipo A Ai né No caso Bi Vai cruzar né Vai ficar assim ó AB AI BI I I I né Tá Aí dá um quarto Ok? Um quarto de incidência Dessa forma 25% A filha de um pai de grupo sanguíneo AB Isão A e Isão B E de uma mãe do grupo sanguíneo Azão Isão A e Isinho Poderá ter 75% menos de risco de contaminação A mesma coisa pessoal Aqui ó É 25% Tá Agora vamos lá O filho de um pai do grupo sanguíneo O Agora é diferente né O O é como pessoal? Isinho Isinho né Pai do grupo sanguíneo tipo O Né No caso Isinho De uma mãe do grupo tipo A Ou seja Aí né É Pode ser vulnerável aos 50% Então vamos lá Ó A com I vai ficar A I I A I I I né Dessa forma pessoal I I I Então qual que é a probabilidade de nascer sanguíneo tipo O 50% Tá Então aqui a C é correta As outras aqui vão significar assim ó Grupo O com A Aqui vai dar 50 Tá errado 25 A filha de um pai do grupo sanguíneo tipo A É a mãe do grupo tipo A também Pode ser não Aí no caso aqui também é 25 Beleza Resposta certa letra C 38 Ao longo da história humana Várias epidemias causadas por bactérias, vírus e outros micro-organismos Foram capazes de provocar grandes estragos tanto as guerras quanto os terremotos Vocês conseguem ver né pessoalmente essa pandemia foi pior do que a Titanic Foi pior do que a cadeia de avião Foi pior do que a gente conhece Infelizmente Assinar a sentença cerca de uma das maiores epidemias da história Identifique como falso verdadeiro Bom, vamos lá hein Tá, uma questão gigante Vamos lá conferindo aqui né Quantas são aqui velho? Dez afirmativas? Não, 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 não Calma Peste bubônica foi uma das piores epidemias do mundo Causada pelo vírus E sim, e a pestes E suas transmissões se dá pela ingestão da água contaminada Gente, vamos lá Peste bubônica tá Só pra gente revisar aqui Ela é causada pelo carrafato né E aí pessoal, já vai adiantando aqui Não é por infecção fecoral tá Então só pra vocês lembrarem pessoal Na época da epidemia da peste bubônica né Se tinha assim muita aquela questão Daí dos ratos que vinham dentro dos navios carregando carrafato Então olha só, eles vão ter dois ciclos tá Dessa forma a peste bubônica ela é heterocênica né Então olha só Tem um ciclo silvestre, tem um ciclo domiciliar tá Obviamente vai acontecer com os roedores aqui de cada região Beleza? E aí nesses roedores vai ter o carrapato tá Pode ser pessoal ainda que Tanto esses roedores, o carrapato ele pica o ser humano e infecte ele com a peste bubônica Tá, então o carrapato ele vai tá ficando ali, ficando na doença Você pode ter também uma peste bubônica primária ou secundária No caso seria tipo assim ó Um cachorro ou um gato contrair a doença e a gente passar depois Aí seria primária ou secundária Tá Mas lembrar, a peste bubônica de forma geral É o carrapato que tá no rato E aí pessoal, aqui ele fala de gestão de água contaminada Não, o carrapato Tá, então tá falso A dois ó Cólera causada pelo víbrio né Cólera colerial né Foi a doença responsável por uma epidemia global Cuja o principal sintoma é a diarreia intensa Sim pessoal, como é que a gente adquirir a cólera tá Cólera vocês vão acabar consumindo né A bactéria por via oral mesmo De alguma água contaminada tá Vou mostrar pra vocês o ciclo aqui dentro E aí pessoal, basicamente ela vai causar uma interite né Você vai ter uma inflamação do gastrointestinal E você vai ficar só ele defecando né Então é basicamente isso viu Cólera, ingeriu a bactéria Tá, ingeriu a bactéria tá certo Três né A tuberculose é uma doença altamente contagiosa Responsável por muitas mortes É causada pelo bacilo de coque E a contaminação ocorre pelas vias respiratórias Perfeito pessoal Bacilo de coque tá Realmente ele vai ser o bacilo da tuberculose Lembrar que ele pode estar na poeira Nos cílios de grãos tá Mas tá certinho, bacilo de coque e tuberculose Tá, lembrar que a tuberculose é uma doença Que você vai pegar com a contaminação de vias aéreas Então é por meio de aerosol Tá Geralmente é uma pessoa que tá contaminada Ou uma superfície contaminada Que você acaba respirando esse bacilo Tá, então a tristeza verdadeira Quatro A varíola, uma doença causada pelo Ortopoex né Variliai Transmitida pelas vias aéreas Só foi erradicada após o surgimento da vacina Perfeito pessoal Varíola pessoal Varicela né É a catapora Tá Catapora aqui no Brasil Só depois que acabou Só pode acabar depois da vacina Não sei se vocês já perceberam tá Deixa eu fazer uma pesquisa aqui com vocês Um pedido Quem aí já pegou catapora pessoal Quando disseram crianças Algum de vocês aí Joãozinho Vocês já pegaram catapora? Quero Pegaram né Crianças assim mesmo né Tipo época de ir pra escolinha né Hoje a formagem velha assim Criança né Beleza E aí o que acontece Você pega catapora uma vez Tá E aí depois vocês nunca mais pegaram Por quê? Catapora é uma doença viral tá pessoal Dessa forma Pegou uma vez Já era Só tem um gene pra ele Tá Então como esse vírus ele só codifica um gene Só tem como se pegar uma vez E é melhor você pegar mesmo na idade infantil Tá Que os efeitos de sumir a imunidade Beleza E o que acontece Existe a vacina Tá Contra isso Já que é uma doença viral Beleza E falando em erradicar doença Pessoal Aqui no Brasil Sarampo e rubéola Tinha quase meio que sumido Durante os últimos anos Mas eu vou voltar O pessoal não tava indo se vacinar 5 A gripe espanhola Transmitida pelo vírus H1N1 Causou uma grave pandemia Que se Propagou pelo ar Por meio de gotículas de saliva Espirros e tosse Não sei se vocês vão lembrar Pessoal Na época de 2009 Mas a gente teve aquele surto Da gripe espanhola Que é a gripe suína Mais ou menos parecida com hoje Aí ficava naquela do Alquingela Não sei o que Não sei o que Igual é hoje Só que hoje tá bem pior Obviamente Tá E aí como é que a gente Vai se contaminar Por esse vírus pessoal Já que ele é um vírus Que contamina Por meio das vias aéreas Uai Por meio de tosse Espirro Realmente Saliva Gotículas Então imagina Se eu tivesse dando aula Pra vocês agora Eu ia ter que estar aqui De vestido De máscara Porque eu tô falando As gotículas estão voando Né Isso pode ser transmissível Beleza Olha só Também tá verdadeiro Agora a 6 A Tifo Comum em países frios É transmitida Pelas vias aéreas Superiores E causada Pelo paramoxicilvírus Né Gente vamos lembrar Um pouquinho da Tifo Lembrar que ela Dá até Informação do coração Tá Tifo O Tifo Pessoal Também é uma doença Escaldada por carrapatos Tá E no caso Até que se parece um pouco Com a peste Beleza Então vão ter os roedores Que vão ter esses carrapatos Esse carrapato Ele vai entrar em contato Com o ser humano Ou com o gato Ou com o cachorro Enfim Esse Tifo Ele pode acometer Qualquer um deles Certo? Aqui na questão Países frios É transmitido Por meio de vias aéreas Superiores Não Na verdade É transmitido Por meio de picado No carrapato No bichão Tá Então é picado Tem tração Não em vias aéreas Tá Então lembrar que Tifo Tem a ver com carrapato Igual o peste bubônico Falso Vamos ver como é que tá ficando Essa sequência aqui Pra gente não se perder Ficou F V, V, V Quatro vezes E outro F Então F V, 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 V Dá pra marcar já Mas vamos continuar A febre amarela é causada Por uma picada De mosquito Anófiles E transmitida Pelo flavovírus As principais sintomas Da febre São febre alta Mal estar Calafírus Náusea Diarreia Então vamos lá pessoal Só pra gente lembrar Da febre amarela Tá Febre amarela Pessoal Não sei se vocês lembram Mas ela é causada Na verdade Pelo mesmo Vírus O mesmo mosquito De o que? Da dengue Da zika Da chikungunya No caso Esse é quem pessoal Aedes aegypti Certo? Não esquecer disso Já tá errado ali Mas só pra gente Revisar o ciclo Da febre amarela Tá Anófiles d'arne Pessoal É o mosquito Da malária Beleza? Não esquecer disso aí Anófiles d'arne Da malária Ok? Quando a gente Pensa em febre amarela Lembra Do Aedes aegypti Ou do Aedes albopictus Também causa Febre amarela Beleza? Anófiles d'arne Não Olha O sarampo É uma das principais Causas De mortalidade infantil Causada pelo gênero Rickettsia Sua transmissão Se dá Pela saliva Galera Vamos lá Sarampo A gente tá falando Isso agora Sarampo é uma doença Que é o que? Viral Assim como Varicela Assim como Rubela Sarampo Beleza? Deixa eu mostrar pra vocês aqui Então Sarampo pessoal Lembrar que ela tá dentro Das classificações Das doenças Exantemáticas Então eles vão dar Várias bolinhas aqui Na pessoa Tá bom? E aí assim Como é que é feita Essa transmissão? É igual Da catapora Pessoal Espirro Fala Tosse Tá bom? Tudo que tiver gotícula Ali que entrar em contato Com você Você pode estar Se contaminando Com isso Tá? E em relação ao sarampo Além dessas manifestações Exantemáticas Que são essas manchas Na pele Vai dar dor no corpo A pessoa Fica com muita coriza Pode dar com muito Evite Dá tosse Dá febre Tá bom? Porém Acontece Coloca aqui Sarampo é uma Principal causa De mortalidade infantil Causada pelo Vistarana São transmissão Se dá pela Salida O que tá errado aqui Pessoal O vírus Tá? Vou mostrar pra vocês aqui Até pra vocês entenderem Esse vírus Pessoal Ele vai ter Vários receptores Aqui Se não me engano Que eles vão estar Se conectando A célula Justamente pra conseguir Infectar A mesma Beleza? Porém A célula Quando ela é infectada Por esse vírus Ela começa a compreender Que ela precisa Fabricar anticorpos Que vão atacar Esse vírus Ok? Aqui é a ideia também Do sarampo rubéla A diferença De sarampo É só Dá muita manifestação Na boca Deixa eu mostrar pra vocês Aqui A língua A língua do paciente Com sarampo Ela fica assim Branquinha Que a gente fala Que é o aspecto De morango Ou de framboesa Com as bolinhas Tipo morango mesmo Engraçado Esse aqui é bom Pra matar Diagnóstico de sarampo Olha o tamanho Dessa amígula Gente Pelo amor de Deus Tudo inflamado O bichinho É restilha Mas Enfim Falso 9 A malária transmitida Pela picada Do mosquito Aedes aegypti Não Acabei de falar Anophilis darg Ele trocou aqui Pessoal O da malária Com Cadê amarelo Estafado Anophilis Aedes aegypti A poliomielite É causada Também Doença viral Pelo morbibilivírus Que pode infectar Crianças e adultos E acarretarem erupções Avermelhadas na pele Febre alta Dor de cabeça E mal Galera Poliomielite É aquela doença Que a perninha Fica torta Deixa eu mostrar Para vocês Um pouco Galera Então lembrar, o ciclo da polimielite é um ciclo, é uma doença viral, você pode se contaminar por água contaminada, alimentos contaminados, ou sua mão contaminada após você se defecar, você pode acabar colocando na boca e se contaminando com o vítus da misanforma. Então não esquecer pessoal, doença viral, ela vai ter uma forma de contagem bem parecida com o que a gente está vendo hoje para a prevenção de covid, então obviamente não comecei a lavar a mão, não comecei a usar a calher, usar a máscara direitinho, evitar consumir alimentos ou água que possivelmente pode ser contaminada, e lembrar que as manifestações da polimielite, né pessoal? E é por isso pessoal, que tem que ir lá tomar a vacina do Zé Gotinha, para não dar polimielite, acaba fazendo esse arco aqui na perna. Tá bom? Aqui né pessoal, usar a paralelagem para ficar um pouquinho, né? Perigoso pessoal, tomar a vacina direitinho, beleza? Falta também a letra dele. Shows, cadê vocês? A A4 é FUV, deixa eu ver aqui. É verdadeira. Verdadeira. A varíola 2 causada, transmitida pelas vezes respiratórias, só foi erradicada após a gente da vacina. Dentro de mim. Show. Matou pessoal, tranquilo? 39. Ah, essa aqui é fácil, já estou vendo pelo desenho aqui, é o ciclo do que? Cistercose e tenise, né? Cistercose no caso, a vaca e o corpo estão contaminando a cistercose, é que está consumindo a tenia, né? Nossa. As parasitose intestinais constituem um grave problema de saúde pública em alguns países, né? Com condições ambientais, higiênicas e sanitárias precárias. Em crianças das camadas mais carentes da população, as parasitose intestinais causam diarreia crônica e desinfluição, que interferem com o desenvolvimento físico e intelectual. Além de ser uma das causas de mortalidade. Então tá aqui, pessoal, o seguinte, ó. Aqui a gente vai ver, ó, o ciclo, né? No qual a vaca ou o porco contaminados com esse cerco, eles vão ser consumidos de forma indevida, tá? Ou seja, sem lavar, sem cozinhar direito esse alimento. A pessoa consome e acaba continuando a doença tenia. Essas tenias é que elas vão ficar se reproduzindo no intestino dessa pessoa. Dessa forma, ela é o hospedeiro definitivo e o porco e a vaca intermediário. E aí você vai ficar defecando esses ovos aí, tá? Só abrir um parênteses, pessoal, lembrar que cistercose seria você consumir os ovos, e tenias é você consumir a carne de quem já consumiu esses ovos, entendeu? Então, por exemplo, se você praticasse um canibalismo com o ser humano, que tá com a neurocistercose, por exemplo, uma cistercose aí, você pode contrair a doença tenia, né? Doideira, né? Enfim, os itens abaixo sobre o ciclo reprodutivo, né? A figura acima que se refere à doença de tenia, causada pela tênia, um nematomito, até agora tudo bem, que habita o intestino delgado. Perfeito, né? Isso aqui tá boa, né? Quantas são? Deixa eu ver. Não, pior que eu tô vendo, é isso que eu tô vendo, eu acho que tá falso. Senão já é muito fácil, né, João? Tá engasguei aqui. É, não. A figura acima é referência, tem isso que me causa da tênia, mas não me mateu muito, que a dica no peixinho delgado. Não me mateu muito, né? Ficou mal, ficou mal. Olha só o parágrafo aqui. É porque na real, é porque na real, é porque na real, tem que ter tênia, tem que ter tênia, tem que ter tênia, tem que ter tênia. Como é que ela habita lá? Vamos deixar um parênteses aqui também. Habita no intestino delgado. É porque habitat, né? É muito pesado, né? As espécies representadas na figura é a Antênia, a Sajinata, que parasita os suínos. Não é errado, né? Tênia sóleo que parasita os bovinos. Não, né, pessoal? Sajinata, nato do leite, né? Está sem som. Som, som, testando um, dois, um, dois. Tá normal? Então, aqui, galera, ó. Lembra, ó. Tênia Sajinata. É de quem? Da vaca. Tá? E tênia sóleo do porco. Tenta entrar isso aí, João. Então, sóleo é do porco, tá? Que ele trocou. Sajinata da vaca. Agora sim, essa aqui está falsa, tá? Já a gente vê essa primeira ali de novo. No ciclo da Ateníase, o homem é o hospedeiro intermediário e o suíno é o hospedeiro definitivo. Galera, lembra, na verdade é o contrário, né? Onde o verme se cruza e se reproduz é onde é o hospedeiro definitivo, né? No caso, o hospedeiro definitivo é o homem e o corpo, a vaca, que está sendo intermediário, tá? Falso. Falso. Pronto. Voltou, né, João? As proglótides fecundadas são eliminadas pelas fezes do homem e os ovos contaminam o meio ambiente. Perfeito. Agora sim, né? Então é isso, né, pessoal? Proglótides é bem isso aqui, tá? Que é a título de curiosidade, tá? Essa proglótide mais esticada é da tênia Sajinata e essa mais curtinha é da tênia Sajinata. Beleza? Outro ponto também é a Sajinata, ela tem ventosa. A Sólio, ela tem ventosa em dentes, né? Em danchos, assim, que podem até ferir, assim. Tá? Então a foto está verdadeira. Os ovos contaminam a água e alimentos que podem ser engolidos por um dos hospedeiros. Perfeito. Se você engole esse ovo, você contrai o quê? Cistercose. Tanto se você for a vaca, o porco ou o ser humano, se você se contar em si, você pode se consumir o ovo. É verdadeiro. E tênia Sajinata, se você consumir alguém que consumiu o ovo, né? No caso, se a vaca consumiu, por consumir, você comer a carne deles, aí você pode contar em tênia Sajinata. Se você comer diretamente o ovo, né? Pela água contaminada, um alface mal lavado, um alimento mal lavado, né? Ou sem você lavar a mão, você coloca a mão na boca, você pode se contaminar também. Né? Os sintomas da tênia Sajinata são dores de cabeça. E abdominais, né? Perda de peso, enjôos, irritabilidade, fadiga, alterações no apetite e insônia. Perfeito, viu, pessoal? A tênia Sajinata pode causar, sim, severas dores de cabeça, até porque você vai ficar desnutrido, desidratado. Vai ficar muito irritado porque tá cheio de vergonha do intestino, né, galera? Então, vai causar várias reações inflamatórias ali. É uma merda. Imagina um monte de vergonha em você. Não é legal, né? Então, da irritabilidade, você fica sem sono. Não vai perder apetite porque tem vergonha lá dentro, né? Então, você não quer ficar comendo também, tá? Desconfortável. Tá? Dá uma 6 aqui. Ok, fechado, verdadeiro. Agora 7. O homem que ingere os óbitos de tênia Sajinata pode ter seu embrião alojado no cérebro, olhos, pele ou músculos, podendo provocar cegueira, compulsão ou até mesmo óbito. Galera, seria certo se fosse tênia Sólio? Sajinata não, tá? Quem causa Cistercose, que é essa doença aqui? É só o quê? Sólio, tá? Então, aqui a 7 está falsa. Então, ficou, pessoal. A primeira aqui, mas vamos ver se dá pra responder sem ela. FFVVVF. Acho que vai dar A, hein? Porque aqui, pessoal, o que acontece? A figura acima, você refere na doença, tem isso. Ficou toda pela tênia. O hematominto. Até aí tudo bem, né? Que habita no intestino delgado. É porque não é só intestino delgado, né? Ficou ruim mesmo, né? Aqui vai eu marcaria A, tá? Até pelos outros itens. Não tem outra sequência, assim, parecida com essa. Show de bola? 40. Claude Monet foi um pintor francês considerado... O Monet, pessoal, ele foi o grande cara do impressionismo, né? Ele foi o que trouxe o impressionismo pro mundo. Um dos maiores pintores da escola impressionista. Na França, sim, encontrou na casa do Jardim de Monet, que inspirava várias obras artísticas. O Jardim das Flores, né? Close Norman. Ele é o seguinte, tá? Está localizado em frente à casa de Monet, é dividido em dois canteiros, com mais de 1.800 flores, de espécies, cores e tamanhos diferentes, como rosas, vidros, narcisos, azaleias, dálias, tulipas, hortências, girassóis, entre outras. Sobre as flores do Jardim de Monet, marca alternativa correta. Então, galera, é o seguinte, tá? Aqui, lembrar que os impressionistas, tá? Eles pintavam muitas paisagens, tá certo? Então, aqui ele tinha esse jardim que justamente inspirava ele, né? Então, sobre essas flores... E vamos lembrar, pessoal, quando a gente pensa em flor, jardim e tudo mais, né? Quem tem flor é angiosperma, tá? Então, lembrar disso aí também que é importante. Então, quem tem flor é angiosperma. A flor é uma estrutura responsável pela reprodução das plantas gimnospermas. Não, acabei de falar. Angiospermas, tá? Angiospermas. E aí, não se esqueçam, pessoal, do seguinte, tá? Só pra gente revisar. Briófitas, pteridófitas, angiospermas, gimnospermas, né? Briófitas. Rizóide, filóide e calóide, né? Que são os musgos, tá? Vai fazer condução, beleza? A reprodução também deles é em dois ciclos. Então, tem uma parte haplóide e uma parte diplóide, ok? E aí, o que acontece? Quando essas briófitas evoluem, elas viram pteridófitas. Pteridófitas, pessoal, agora vão ter vasos próprios, né? Então, vai ter vasos próprios, né? Não é sanguíneo, mas são vasos sanguíneos próprios, né? Agora o filóide virou folha, o risóide virou raiz e o calóide virou caule, ok? Outro ponto também importante é o seguinte. Lembrar que eles ainda não têm semente, nem nada, mas eles vão ter uma reprodução por meio de esporos, né? No qual, quem já viu o samambaia sabe que ela tem tipo umas bolinhas pretas embaixo. Aquelas bolinhas pretas embaixo, né? São os soros. Esses soros, eles podem liberar esporanjos que vão fecundar outras samambaias e, consequentemente, fazer mais plantas dessas, né? Então, qual que é a grande... O grande marco evolutivo das samambaias, né? Que são as pteridófitas, é terem a vascularização, tá? Então, marco evolutivo, vascularização. Agora, quando a gente vai para as gimnospermas, tá? Gimnospermas, eles vão ser os primeiros a teres sementes, beleza? Dessa forma, eles vão ter uma casca bem mais grossa, tá? Tá bom? E aí, essa semente, ela faz com que o embrião da planta, ele fique guardadinho, bonitinho. E essas sementes, elas são aladas, né? Mas a gente não vai ter flor, não vai ter fruto. Agora, as anjospermas, né? O grande marco evolutivo das elas é essa, tá? As anjospermas, elas vão ter flor, vai ter fruto, ok? E aí, só para a gente lembrar de algumas estruturas da flor, né? Lembrar que a flor vai ter essa parte aqui dos gametas, né? Que a gente chama de... Tem uma estigma e aqui é a antera, né? E aí, aqui, ó. Filete, estigma, antera. Essas anteras vão liberar fólens, né? Como se fossem esporos, né? Que são gametócitos masculinos. Que vão entrar aqui nessa parte aqui, ó. Do receptáculo. Que a gente chama de gineceu, tá? Então, olha só. Temos o estigma. No final do estigma, aqui, a gente vai ter o androceu, tá? Que seria o espaço aqui para a reprodução, tipo, o órgão feminino da planta. E essas anteninhas aqui do lado, que são as anteras, é como se fosse o órgão masculino, tá? E elas acabam se ficando dessa forma. Ah, tá errada. Androceu é o órgão sexual feminino da flor e gineceu masculino. Acabei de falar o contrário, né? Gineceu, pessoal, só vocês lembrarem. A mulher não vai no ginecologista, né? Gineceu é a parte feminina, pô. Androceu, né? É a parte masculina. Lembra andrógenos, né? É homem isso aí. Andros é homem e gino é mulher, tá? Aqui tá trocado na bela. Na cê, ó, o pedúnculo é uma arte responsável por sustentar a flor e ligá-la à planta, tá? Então é só, pessoal, perfeito. A gente tem aqui, ó, o pedicelo, o receptáculo, tá? Eu queria um desenho que tem o pedúnculo, que vocês entenderem aqui. Aqui, ó, perfeito. Olha só, receptáculo aqui, ó, esse filetinho de baixo, tá? Ele que é o pedúnculo. Pedúnculo, articulação e aqui, ó, receptáculo, tá? Então, o pedúnculo, pessoal, é aquele cabinho que segura a planta lá em cima, a flor lá em cima e esse cabinho ele vai conectar ela com o resto da planta. Como se fosse aqui, esse aqui é o pedúnculo, ó. Certo? Então, o pedúnculo é uma arte responsável por sustentar a flor e ligá-la à planta? Sim, pô. Imagina, tem a planta, aí o que liga a flor, ela não é sozinha, né? Liga, dá uma planta lá, abre, não, alguma coisa assim, então. Ó. Como se fosse esses ramos aqui que seguram a flor, tá? Pergunta, ó. Não sei o que. O letinho aqui. Então tá certinho, tá? B. As flores das plantas de imnosperma são hermafroditas? Não, elas têm dois sexos, tá? Tem um cone masculino e um cone feminino. A sépula é uma parte da flor responsável pela fixação do grão de pólo. Não. Cépula, pessoal, é essa partezinha aqui, ó, essa folhinha verde. Essas folhinhas verdes que ficam embaixo aqui, ó. Isso e pétalas aqui em cima, né? Cépula é verdinha e pétalas aqui em cima. Tá bom? Show? Como é que vocês estão aí? Tranquilo? Beleza. Fazer aqui, pessoal, mais... Mais uma de rolê. Aproveitar que isso aqui tá pequeno. Essa outra aqui tá muito grande, né? Vou ter que dar mais uma aula ainda agora. Vamos lá, ó. 41. Segundo poema, né, da psicóloga. João, eu vou... Eu vou tentar... Vou tentar, vou tentar, vou tentar. Os meninos já foram embora aqui do cursinho, né? Mas eu vou pedir pra... Pra alguém me ajudar. Eu vou tentar postar, pô. Eu vou tentar fazer isso aqui pra vocês. Não, tranquilo, pô. Eu vou terminar aqui agora. Só vou fazer mais uma questãozinha. Tá? Segundo o poema de psicologia de um vencido, né? De Augusto dos Anjos. Somos filhos de carbono e do amoníaco. Uma substância composta por três átomos de hidrogênio ligados através de três ligas simples. Marca alternativa relacionada às características do composto químico amoníaco como significado do primeiro verso do poema. O amoníaco tem caráter ácido. Tá. O que que é o amoníaco, pessoal? Nossa, isso aqui é um nome... É questão bem unifã, né? Essa aqui, né? O amoníaco, pessoal, é quando a gente pega uma proteína, né? Proteína não é feita de aminoácidos, que é um grupo amina e um grupo ácido carboxílico. Se a gente tirar aquela parte de ácido e deixar só a parte da amônia, ele forma um amoníaco, ó. Que é a amônia, tá? Então, o amoníaco é uma amônia, como se eu pegasse a proteína... Lembra que ela tem uma amina... Aqui, ó. Deixa eu fazer... Melhor mostrar a imagem, né? Lembra que a proteína é feita de aminoácidos, né? O aminoácido é feito de um grupo amino, de um carbono central, né? Geralmente ele é quiral, se esse radical não for hidrogênio, né? E um ácido carboxílico. Se a gente tirar toda essa parte aqui de ácido, mais radical, vai ficar só o grupo amino, tá? E ele pode se ligar ao hidrogênio e formar o amoníaco. Beleza? Mas, nossa, isso aqui é uma nomeclatura bem antiga, hein? O grupo amino encontrado no aminoácido, que compõe as proteínas, é transformado em amoníaco, é. Tá? Fechando a aula aí com essa questão estranha de química. Beleza? Aí, galera, amanhã, eu vou estar fazendo as questões de química lá da... O Nieva, tá? Que tinha ficado faltando. Inclusive, José, aquelas lá que você me mandou, eu vou fazer aquela prova também, tá? Aí, não sei se você quer que eu te mande ou se você vai tentar ver amanhã a aula. Tá? Aí eu vou te mandar lá, qualquer coisa. Tá bom? Mas, enfim, amanhã eu vou resolver aquelas questões lá. Tanto aquelas, quanto aquela prova que a gente tinha começado e não terminou de química. Eu vou tentar gravar o resto. Beleza? Deixa eu pausar aqui a gravação. E aí... E aí... E aí... E aí...